Tenho muita dificuldade em matemática, acha que pode dificultar na aprovação do C? Já é sim uma prova que já vai entrar em cálculos, tá? Então você vai ter cálculos dentro da sua prova sim, essa é a primeira informação. Mas, eu sempre digo o seguinte, o meu curso é voltado para pegar você pela mão do zero. Inclusive, tem aulas lá de HP que eu pego e digo assim, olha só, se você entende um pouco de HP, pode pular essa aula de tão básica que é aula. É para literalmente ensinar pessoas que não sabem nada de HP. Então, eu já peguei pessoas do zero e aprovei essas pessoas. Confie, venha comigo, me dá a sua atitude, me dá a sua decisão de querer e a gente vai conseguir juntos a aprovação dentro do C, tá bom?